Item 22, processos 48.500, 896-2008-88, 882-2008-64, 875-2008-62, 874-2008-18, 865-2008-27 e 1488-2008-43. Execução da garantia de fiel cumprimento atrelada à outorga de autorização das UTEs MC2 Camassari 1, MC2 Catu, MC2 Dias Dávila 1, MC2 Dias Dávila 2, MC2 Feira de Santana e MC2 Senhor do Bonfim. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Em virtude de descumprimento do cronograma de implantação das termoelétricas listadas, foi instaurado procedimento de execução das garantias de fiel cumprimento atreladas às outorgas das usinas, nos termos do edital do leilão 2 de 2008. De posse dos elementos apresentados na defesa prévia, a SCG emitiu o despacho 2237-2012, mediante o qual negou o provimento à defesa prévia e requeriu ao BF Seguros S.A. a execução das garantias de fiel cumprimento abaixo listadas. Aí estão as garantias das 6 usinas, essas são as 6 usinas do leilão a menos 3, o valor das garantias somadas, o valor alcança quase 200 milhões de reais, 196 milhões e 278 milhões de reais. Contra o despacho 2237-2012, a SCG, da SCG, as interessadas interpuseram o recurso. Aqui eu destaco mais uma vez a liminar que nos impedia de avançar com a cassação das outorgas e a execução das garantias, já foi superada. As condições impostas pela liminar já foram atendidas. Entre os pleitos de cujo julgamento dependia a execução das outorgas estava de revogação amigável, o qual já foi indeferido em duas ocasiões. Por meio de carta, o Grupo Pertin solicitou a instauração de fase diligencial e pericial para apurar os eventuais prejuízos decorrentes da não implantação dos projetos do A-3 de 2008, para fim de autorizar a eventual execução das garantias de fiel cumprimento. Se solicitou ainda que, na hipótese de revogação onerosa, que a execução das garantias fosse parcial em virtude da previsão estabelecida no item 12.6.3 do edital, de substituição de garantias para valores progressivamente menores, face à evolução do cronograma de implantação das usinas. Após atendimento da determinação judicial, a diretoria apreciou os termos de intimação 2 a 7 de 2012, e os lavrados pela SFF decidiu pela aplicação da cassação das outorgas. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Antônio Sorge, representante da Berthi Energia. Senhor diretor, é a minha última sustentação oral, afinal de contas são 13 itens, mas eu gostaria também de acrescentar fatos aqui para essa execução da garantia, de Aratum, cujas revogações foram autorizadas na última reunião de diretoria. Pode passar para a próxima? Na outra também, pode passar? Então, o que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte, há uma previsão editalícia para redução gradativa das garantias, à medida que marcos regulatórios e de cronograma de obras forem sendo cumpridos pelas usinas. Então, o edital, no seu item, na sua cláusula 12.6.3, ele dá, inclusive, um cronograma com os marcos que estariam sendo cumpridos e o percentual de liberação do montante inicial da garantia. Então, nós tivemos aí, nós temos aí 10% da conclusão de obras civis, com a conclusão das obras civis, nós teríamos 10% de liberação do montante inicial. Com o início da montagem eletromecânica, haveria liberação de 40%. E aí, sucessivamente, com o início da operação em teste e, finalmente, com o início da operação comercial, onde seria liberado toda a garantia. Nós queremos demonstrar aqui, e colocar, que foi, em média, atendido para essas seis usinas, 42% dos marcos regulatórios. Então, haveria o cumprimento de, no mínimo, 40% das etapas do cronograma devidamente finalizadas. E essa previsão de Italiça, ela também foi corroborada no parágrafo 2º do artigo 4º da Portaria 514 do Ministério, onde está muito claro que diz que a garantia de fiel cumprimento poderá ser substituída por novas garantias de valor progressivamente inferior. À medida que, de acordo com a fiscalização da ANEL, forem alcançados marcos específicos do cronograma de implantação do empreendimento, observada a mesma proporção estabelecida para a sua execução. Então, há previsão legal de redução dessas garantias. Então, nós vamos apresentar aqui, para a UTE MC2, senhor do Bom Fim, nós tivemos 100% da montagem eletromecânica iniciada, o que já daria o atendimento daqueles 40% do previsto no edital, de redução das garantias. E aí, a média dos marcos atendidos para essa usina é 54% do total das obras que devem ser feitas lá. Aí tem algumas fotos, como é que estão os motores, a visão geral da usina, pode passar. A conexão das muflas, os cabos, a sala de painéis. Com relação a camassar I1, também houve 100% do início da montagem eletromecânica, e 46% da média dos marcos atendidos, conforme a própria fiscalização da ANEL pode comprovar. Então, aqui também já estaria atendida aquela previsão editalista de 40%. Aí também algumas fotos, para mostrar como é que é a evolução da obra lá, que agora foi autorizada pela ANEL hoje, pela utilização dos ativos do A-5. E a Dias Ávila 1, a mesma situação, com 50% dos marcos atendidos, e já tendo tido o início, 100% do início da montagem eletromecânica, atendendo o edital. Fotos também, dessas usinas. Pode passar. E aqui na Dias Ávila 2, Catu e Feira de Santana, há 34% dos marcos atendidos, e 30% já iniciado a montagem eletromecânica. Ou seja, já houve o início também da montagem eletromecânica, só que parcialmente em 30%. Aí temos as fotos das usinas. As linhas são comuns, como já foi falado aqui em outra sustentação. Então, o que se requer da diretoria, nesse caso, é que, uma vez que não há a concordância em que seja feita a fase de dirigencial e pericial, e que, então, seja atendido o pleito de redução de 40% na execução do valor da garantia de fiel cumprimento contratado junto às seguradoras, em cumprimento ao disposto no edital, reconhecendo a observância do cumprimento parcial em 42% dos marcos regulatórios das seis usinas, conforme aqui dito e demonstrado. Então, nós entendemos que, com essas observações, legalmente, e há previsão no edital, de que pode haver o desconto aí de 40% no momento da execução das garantias junto às seguradoras. Obrigado. Obrigado. Bom, senhores, é que a discussão passa em torno dessa questão sobre o valor das garantias. Eu apresento três razões pelas quais nós não deveremos acolher o pleito. A primeira razão é a seguinte, o edital permite a substituição da garantia, e isso não foi feito. Então, o agente, na medida em que avançou com o empreendimento, ele poderia ter substitutado a garantia, mas não o fez. Segunda razão. Isso tem sentido quando o agente, ao final, conclui o empreendimento. Se em um dado momento o agente desiste, o fato dele ter ido até meio cronograma não acrescenta nada. O que houve foi uma não-usina. Portanto, a execução teria que ser integral. Terceira razão. Esses seis empreendimentos, eles passam a ser utilizados para aqueles outros seis de relatoria do Dr. André, que têm seus sites transferidos para cá. Então, aproveita-se para atendimento do A-5, ainda que com o preço do A-3. Então, se fosse aproveitado para atendimento do outro leilão, e ainda assim houvesse essa redução, o agente seria beneficiado duas vezes pelo mesmo fato. Então, por essas três razões, eu indefiro esse pleito de redução do valor da garantia. E era isso que tinha aqui de diferente em relação ao que já foi julgado nos outros casos. Passo, então, o voto no sentido de determinar a execução integral da garantia de fiel cumprimento atrelada às outorgas de autorização das termoelétricas MC2 Camassari 1, MC2 Catu, MC2 Dias Dávila, MC2 Dias Dávila 2, Feira de Santana e Senhor do Bom Fim. Eu voto. E aí, discussão? É, esse ponto que o Dr. João comentou foi também a minha percepção. Não há como considerar o avanço da obra simultaneamente nas duas usinas. Ou ela bem foi transferida para uma e aquela é computada o avanço da obra, ou na outra, porque senão teria que executar a garantia da outra. Então, eu acho que essa reunião não tem como acatar o pleito. Completamente de acordo. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo, decidiu poder terminar a execução integral da garantia de fiel cumprimento atrelada à outorgas de autorização das usinas termoelétricas UTS MC2 Camassari 1, Catu, Dias Dávila 1, Dias Dávila 2, Feira de Santana e Senhor do Bom Fim.